A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eu te vou clamar Senhor Eu vou Senhor Eu vou A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Sim Por ti vou caminhar Vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo aos teus pés É tudo o que eu preciso pra viver Eu me rendo aos teus pés Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Eu danço aos teus braços Hoje encontro meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui